Ele ou ela, vai te ligar? Pensa na pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te ligar. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal vermelho. Pra você que escolheu o cristal amarelo, vamos ver se essa pessoa vai te ligar? Vem ligação aí, vai te deixar feliz. Essa pessoa vai te ligar, vai conversar com você alguma coisa que você quer muito, tá? Na área amorosa. Opção 2 é o cristal vermelho. Ele ou ela vai te ligar? Pensa na pessoa amada aí. Novidade chegando, notícias, comunicação, sorte. Essa pessoa vai te ligar e provavelmente vai acabar com um afastamento que vocês possam estar aí ou uma briga. Vai resolver essa briga através de uma ligação. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Gratidão!